O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Junte-se a este projeto. Começa agora mais um caixa de música. Seja super bem-vindo. Estamos aqui como sempre, eu estou aqui como sempre, muito animada, te esperando. E às vezes, quase sempre, eu tenho bons convidados aqui. Hoje não é diferente. Hayri Mota, nosso convidado de hoje, com o Daniel Mota. Que, olha só, não é só um simples tecladista. Ele é o produtor, um dos compositores e também o marido da Hayri. Pois é. Sejam muito bem-vindos, o casal. Obrigada. Eles vieram lá de Belém, né? Eles trabalham ali perto de Belém do Pará. Isto é, chegaram hoje... Chegamos ontem. Ontem? Ah, então deu para dar uma descansadinha. Deu. Que bom. E vão embora hoje? Amanhã. Amanhã. Então, olha, vocês que são aí do Pará, que eu sei que é um estado que nos assiste também, nos dê o seu alô. Não deixe de mandar o seu recado. Você pode, através das redes sociais. Se você ainda não nos segue, é arroba Caixa de Música, nos siga. Tem também facebook.com.br Caixa de Música. Curta a nossa página. Você deixa lá o seu recado. Hoje eu te perguntei. Eu sempre pergunto isso. Eu gosto de saber. Que lugar que você está assistindo Caixa de Música. E eu quero te mostrar o CD da Hayri Mota. Você já tem assistido aqui o clipe Serei Fiel. A gente também estreou o clipe A Volta do Meu Jesus, que é a música... Cadê? A música 11, né? E Serei Fiel é a música 2. Está aqui nesse CD. É o disco que a Hayri está lançando hoje. Hayri, teu primeiro disco solo, né? Primeiro. Mas eu imagino que muita gente, há muito tempo, já vem pedindo. Ah, Hayri, você não vai gravar nenhum disco, não? Solo? É, o pessoal sempre estava cobrando, né? E há três anos a gente começou a produção. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus... Mas saiu. É. Que bom. É assim mesmo, né? É. Nem sempre é muito fácil. É até interessante. A gente sempre fala isso aqui, porque eu gosto de falar, ressaltar isso. Que a gente já ressaltou várias vezes. A gente acha, às vezes, que a produção de CD é muito simples, né? Não é tão simples assim, mesmo porque dinheiro não dá em árvore, né, minha gente? Mas Deus realmente abençoa a vida muito de tantos cantores aí e, às vezes, as coisas se tornam mais fáceis um pouco. Mas a Hayri estava perguntando. A Hayri tem muita gente que conhece, inclusive você já viu ela cantando aqui. Eu acho que no Novo Tempo em Concert você cantou ainda com expressão... Foi. Com expressão vocal. Gravou o disco com eles, né, Hayri? Foi. O primeiro CD. Os solos lindos... Todos os solistas eram ótimos e a Hayri também era uma delas. E hoje vai estar aqui cantando pra gente. E antes de começar a conversar, eu vou... O Daniel, você não gosta de muito papo, não, né? Ele nem pegou o microfone. Oi, Daniel. Acho que ele tá meio tímido aí. Oi, sou muito tímido. Não foi isso que eu vi lá no camarim, não. Ele só não gostou muito da parte da maquiagem, né? É, ele ficou meio preocupado, mas... Se ficou parecendo um homem, tá bom. Se ficou parecendo um homem, tá bom. Aqui a nossa maquiagem é tudo certinha. Então vamos lá. Antes da gente começar a conversar um pouco, vou pedir, Hayri, pra você cantar a primeira música, que é a Nada Só Sem Teu Poder. Isso. Que é a composição de vocês. Dele, do Daniel. Do Daniel. Uhum. Viverei por Ti, Senhor. De todo coração Me entregando a cada dia em Tuas mãos Posso ver o Teu poder Me guardando dos caminhos Caminhos de angústia e dor Posso viver Posso sorrir Posso as alturas alcançar Posso lutar e sempre vencer Segura estou em Teu poder Posso viver Posso sorrir Posso as alturas alcançar Nada Sou Sem Teu Poder Em mim Como posso me esquecer Do Teu amor por mim Me apegando A coisa sem valor Este mundo Este mundo vou deixar E então desfrutar Do perdão e do cuidado Desse amor Posso viver Posso sorrir Posso as alturas alcançar Posso lutar E sempre vencer Segura estou em Teu poder Posso viver Posso sorrir Posso as alturas alcançar Posso lutar Posso lutar E sempre vencer Segura estou em Teu poder Tudo pode passar Confio em Ti Minha vida Te entrego Pai Eu posso sorrir Eu posso sorrir Posso as alturas alcançar Eu posso lutar Eu posso lutar E sempre vencer Segura estou em Teu poder Eu posso viver Eu posso viver Posso sorrir Posso as alturas alcançar Nada sou Nada sou Sem Teu poder Em mim Eu posso viver Eu posso viver Eu posso viver Se interessou por mim E ele E ele Você é de Goiás mesmo Daniel Eu nasci em Brasília Brasília Mas nós morávamos Os meus pais no caso Moravam em Belém A gente já se conhecia em Belém Mas como era uma diferença de idade Entendi A gente não Ah então agora voltando para o Pará Vocês estão em casa né No Pará Mais ou menos em casa já E aí foi assim que vocês já se conheciam então E aí a música só foi um Um fator que juntou mais No colégio interno eu tinha as necessidades de Ah canta não sei aonde Mas não sei o que Aí sempre a gente estava envolvido junto Que legal E ó vocês estão vendo a cara A carinha dos dois jovens assim Mas ele já tem uma filha de 12 anos Olha só não parece Um beijo Kathleen e Daniel Junior Que bonitinho Tem 12 e ele tem 4 4 anos Que gracinha Então vocês já estão casados aí Um longo tempo Já estão juntos bastante tempo Começaram a compor juntos? Na realidade a gente nunca fez junto né Música assim Não que eu digo assim Não fazer junto Na mesma época Mas assim já Você Daniel já gostava de compor Ou começaram a se desenvolver na composição juntos assim Já casados Já estão Ele já na época do internato Ou antes um pouquinho Ele já Ele já fazia algumas músicas Eu não sou compositora né Eu invento umas músicas de vez em quando A cada 3 anos eu faço uma Mas serei fiel Ficou linda E a sua música Graças a Deus Linda, linda, linda E aí foi se animando assim É Você vai ver o processo vai ficar mais rápido É né Tomara Qual que é a próxima música? Só o Meio de Vencer E essa é de quem? Música do Daniel também Daniel como é que veio essa música pra você? Faz tempo né Já faz muito tempo Eu não lembro assim certinho como veio né A gente A comunhão com Deus Ela vai te trazendo algumas perspectivas de Da vida do cristão né E A normalidade assim É Você Falar, compor Expressar A tua ideia Mediante aquilo que tu tem de sentimentos Aquilo que tu internaliza E Essa música ela reflete a ideia que a gente queria passar né Eu queria passar na música Era uma ideia de De uma tranquilidade De que Quando estamos com Deus A gente Encontra um meio de vencer E E essa tranquilidade A gente encontra quando Realmente Estar com Deus E a música Passa uma ideia de Segurança em Deus É E tranquilidade É uma música diferente É bem diferente da Da normalidade Então vamos ouvir Vamos ouvir A vida tem tristezas e tentações que não são fáceis Mas existe um Deus que sabe tudo E vai além Do que é comum Só há um meio De vencer O meio é Cristo O meio é Cristo Ele é vida Ele é paz Ele é paz Ele é amor Ele é amor Ele é paz Ele é paz meio de vencer o meio é Cristo Ele é vida Ele é paz Ele é amor Nele a vida é cheia de alegria a paz eterna no viver o amor que move a minha vida a vida que me faz viver só há um meio de vencer o meio é Cristo Ele é vida Ele é paz Ele é amor Nele a vida é cheia de alegria a paz eterna no viver o amor que move a minha vida a vida que me faz viver o amor o amor que move a minha vida a vida que me faz viver linda música linda música você já cantava já que a música as músicas estão dentro de casa você já cantava essas músicas antes de de juntar no CD ou vocês essas músicas foram acontecendo durante esses três anos agora algumas a primeira na da Sucidão Poder eu já cantava desde quando a gente morava no IAN foi a época que ele fez essa não essa acho que eu cantei só gravei só no CD mesmo o Hayley me conta uma coisa no próximo bloco a gente vai assistir o clipe Serei Fiel e você disse que não é não se não se considera compositora mas qual foi sua primeira música como é que foi então o que aconteceu ó tem risada então eu quero saber a história eu já fiz uma acho que umas seis músicas eu nem contei assim mas acho que foram umas seis na época que a gente morava no IAN ali na Bahia é um abraço pessoal do IAN ah eu queria mandar logo um abraço pro pessoal do Comunhão antes que eu esqueça senão vão ficar chateados né porque a Hayley teve aqui no Comunhão que a gente fez aqui um encontro do Comunhão aqui no Caixa né ano passado e eu trabalhava lá na área da música né dava aula de canto e eu tinha um grupo Arte Jovem e aí eu comecei a fazer músicas pro grupo né e a primeira que eu fiz foi Louvor a Ti a gente até gravou num CD lá interno lá do IAN nossa vocês estão vendo então porque que vocês estavam dando risada então fala Daniel as risadas são porque na grande maioria das vezes ela ela sabe tocar piano mas a composição dela por exemplo ela só consegue compor num único tom então ela um não gente também não exagera né não cantando tocando ela só sabe assim a progressão não tem uns três tons assim que eu hoje né mas pra isso tem você né Daniel pra dar aquela assistência aquela consultoria avalia né e você mostra pra ele e você aprova pra não passar vergonha olha quero mandar um beijo pro pessoal que tá assistindo a Riane Barbosa fala beijo Riane que Deus te abençoe muito mais a Priscila Araújo também fala assim eu adoro a voz dessa mulher a a Patrícia Souza fala manda um beijo pra ela o programa tá perfeito gostou da capa do CD linda a capa do CD ela disse Vanessa Araújo fala assim eu tô assistindo de São Luís do Maranhão Love You Caixa de Música olha que bom Love You você também Vanessa Tamires Ferreira tá mandando um beijo pro pessoal de Pesqueira um beijo grande pra vocês olha eu queria mostrar aqui o CD da Hayri Mota que é um lançamento Serei Fiel terminou ficou pronto esse ano você pode saber mais entra lá no facebook.com barra Hayri Mota Oficial e saiba mais eu vou dar os outros contatos também a gente vai perguntar como é que faz pra você adquirir esse disco daqui a pouco tem o clipe Serei Fiel e a gente já volta De volta com Caixa de Música quero mandar um beijo especial pro pessoal de Francisco Morato e pro pessoal de Atibaia a Eni e o Vicente que são anjos da esperança e pra Lilian também de Atibaia Campo Morato eu falei Francisco Morato tá vendo como eu não decoro bem Campo Morato desculpa Francisco Morato se estiver também estiver assistindo vai beijo e abraço também né a Dona Eni e o Sr. Vicente estão aqui são anjos da esperança vieram conhecer aqui a rede Novo Tempo de Comunicação estão assistindo nos bastidores e mandaram esse beijo especial pra vocês Lilian pessoal de Atibaia e pessoal de Campo Morato acertei Dona Eni Campo Limpo e Campo Limpo e Paulista e Francisco Morato ah tá é Campo misturei tudo tá vendo eu falei Campo Morato não é Campo Morato é Francisco Morato e Campo Limpo Campo Limpo a senhora não tinha me dito hein a senhora não tinha me dito essa mas tudo bem e pro pessoal de Atibaia mandar mais beijos também para o Tiago Caetano que todo dia manda foto ó Tiago não vou mostrar sua foto aqui todo dia não senão o pessoal vai enjoar de você um beijo grande pra você Tiago mas ele fala assim Glaucio manda um beijo pra ele Tefferson ah que tá assistindo a biblioteca do IAE olha só tá lá assistindo a biblioteca um beijo pra ele é eu vi que eu tô percebendo que o Tiago Caetano virou uma espécie assim de RP do Facebook relações públicas ele bota a foto de todo mundo Cleveson dos Santos ele fala assim estamos ligadinhos aqui assistindo o Hayri e Daniel muito bom abraços e um beijo pro pessoal de Ubaturi Ubatumirim Ubatuba olha aqui a família assistindo gostei de ver toda a família mostra aí Tiago legal um beijo grande pra vocês obrigada por ter mandado a foto tem também a Laura Paiva Mota tá mandando um alô pra essas essas cidades olha Mucajaí um beijo pra Mucajaí tem um programa aí que eu vi esses dias que faz um um concurso de de trava é trava a língua né mas eu aqui faço todos os dias Nayade Sodré também Nayade Nayade Sodré Nayade minha cunhada dá um beijo Carlinhos Obrigada eu ia falar seu nome errado viu tá ligadinho de Natal no Rio Grande do Norte Samara Amaral também tá assistindo de Santa Cruz no Rio Grande do Norte o Tilombo Lutucuta Angola só pode né Angola esse nome diferente tá assistindo a gente da província do Namib um abraço grande pra você e a Teca Prat também que tá assistindo olha só colocou aqui até uma foto que tá com flor e tudo um beijo pra você Teca que Deus te abençoe e agora a gente vai assistir o clipe Serei Fiel que foi gravado ano passado foi em São Paulo pelo Diego e o Douglas Zulay ah então vamos assistir Tchau Tchau Se inscreva. Salta minha, lutas enfrento ao meu redor, dor e aflição, mas em meio às provações, Deus está comigo. A sua mão sempre me guia, mesmo na dor, ao meu lado Ele está. Posso acreditar e confiar no meu Deus, a Ele eu quero servir. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Mesmo nas lutas e provações, não o negarei. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Posso sentir seu amor cada dia. A proteção que Ele me dá. Suas bênçãos em meu viver. Não me deixam desistir. Posso confiar em Suas promessas. Em Seu amor sempre vou descansar. Toda dia confiar em meu Deus, a Ele eu quero servir. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Mesmo nas lutas e provações, não o negarei. Eu serei fiel, eu serei fiel ao meu Senhor. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Eu quero ser uma luz deste mundo. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Eu serei fiel, fiel ao meu Senhor. Quem vai falar? Então, na época que a gente estava na Fade Minas... Olha aí, Daniela, vem sendo a timidez, viu? O Daniel produziu um DVD com o coral do IPA e o coral da Fade Minas junto, né? Fade Minas fica em Minas, tá, gente? É, em Lavras. É o colégio que fica lá em Lavras. Um beijo, gente. Vocês trabalharam, sempre trabalhando em colégios, né? Em internatos. É, saímos do IAN, né? O Daniel se formou lá e eu também. Na realidade, a gente sempre, depois que a gente se conheceu no internato, a gente não saiu do internato. Então, vocês se conheceram... A gente continuou estudando, trabalhando... Veja bem, se tem alguém que conhece internato, são eles. Eles se conheceram no IABC, que fica ali em Goiás. Depois IAE, IAE... Foram pro IAE... O NASP Campus 1, né? Pro Campus 1. Vocês estudaram lá? Isso. Aham. Eficiência da Computação. Porque a gente casou, depois a gente foi pro IAE. Que fica aqui em São Paulo. Depois foram pro IAE também estudar lá. IAE fica ali na Bahia. Aí eu fiz teologia. Fez teologia, se formou. Aí vocês foram... Fade Minas. Para Fade Minas, que fica em Lavras. Trabalharam lá. E hoje estão... Na Faama. Na Faama. Na Faama. Que fica lá pertinho de Belém do Pará. 30 quilômetros, né? Isso. Então, Hayri, continue. E aí vocês estavam produzindo esse DVD. Isso. E aí é sobre a história de José, né? E aí o Daniel pediu pra eu fazer. Perguntou se eu não queria fazer uma música pra ali o momento de José na prisão e tal. E aí eu fiz essa música, especialmente pro projeto do DVD. Gente, a pessoa que tá falando aqui na compositora, ela fala com muita facilidade. E aí eu fiz. Então... É que não é uma coisa. Então facilidade não te falta, né, Hayri? E aí você fez. Dá trabalho, dá trabalho. Pra mim, pelo menos. É que você é exigente, né? Já entendi. E aí eu fiz. E aí gostei muito da música. Eu falei assim, ah, eu tava na época da produção do meu CD, né? Aí eu falei, ah, eu quero gravar essa música também. Ficou linda, ficou linda. Linda, linda. E esse clipe foi gravado lá em São Paulo? Na Avenida Paulinho. A gente tava falando aqui da vergonha de gravar na frente de tanta gente, né, Hayri? Eu deu vergonha no início, mas depois de repetir, repetir, aí acostumou. Hayri, você, você canta desde sempre? Sua mãe gosta de cantar? Desde os cinco anos. Minha mãe, ela é pianista, né, na verdade. Ela canta, mas o forte dela é o piano. E ela sempre, né, me educou ali, desde o início. Então eu sempre tô acostumada, estive acostumada a cantar e tal. Mas sempre cantei muito em grupo. Gostei, gosto muito ainda de grupo. Às vezes, não sei se pela minha timidez, eu lembro que eu chorava muito quando eu era pequena. A minha mãe dava introdução e eu, às vezes, não queria cantar sozinha. Mas quando era com os meus amigos, aí eu ficava mais... Acho que pela timidez, né? Deve ser, deve ser. Até hoje eu ainda fico um pouco incomodada, mas tá melhor. Daqui a pouco passa, daqui a pouco passa. Então foi assim que você começou a cantar desde pequena e sua mãe sempre te apoiou a cantar. Minha mãe deve estar me assistindo. Um beijo. O nome dela é Rejane. E você, você já conhece ela desde pequena? Sempre gostou da voz dela, Daniel? Me conta. Olha, era impressionante, né? Quando ela era bem pequenininha, acho que tinha uns oito anos por aí, ela cantava, assim, lá no... Em Belém tem um centro de convenções lá, no Coqueirão. E sempre coube muita gente nesse centro de convenções. Hoje já ficou mais elitizado, mas antes era uma muvucona cheia de gente. E eu via... Eu a vi cantando algumas vezes lá com outro rapaz que canta muito bem, chamado Eida. E foi muito legal. Era sempre... Sempre aparecia na Igreja do Marco, onde nós frequentávamos lá. Então você já gostava da voz dela. Eu já tinha um interesse internalizado. Olha só! Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Vamos cantar a próxima música, que é a... Foi por Amor. Foi por Amor. Essa música eu fiz um pedaço. O Samuel Silva fez outro pedaço. E o Luciano Ribeiro fez a outra parte. Olha só! O Luciano Ribeiro é um amigo nosso lá de... Compositores em pedaços, por pedaços. De onde? Juazeiro, Juazeiro. Legal. E o Samuel Silva vocês conhecem, né? Deixa eu falar. Meu Jesus se entregou Numa rua de cruz Todos os pecados Ele suportou por mim Não existe amor maior Que dar a própria vida Mesmo eu sendo um pecador Cristo se entregou por mim Não foi por piedade que Ele morreu Foi por amor que o sangue verteu Ele me amou como mais ninguém Assim me amou Jesus E o seu perdão E o seu perdão Me salvou Não existe amor maior Que dar a própria vida Mesmo eu sendo um pecador Cristo se entregou Cristo se entregou por mim Não foi por piedade que Ele morreu Foi por amor que o sangue verteu Ele me amou como mais ninguém Assim me amou Jesus E o seu perdão Me salvou O seu sangue trouxe vida Vida eterna e salvação E da morte me livrou E da morte me livrou Com o seu perdão Só me resta aceitar Todo esse amor por mim Santo Cristo Santo Minha vida Minha vida devo a Ti Minha vida devo a Ti Minha vida devo a Ti O seu sangue trouxe vida Vida eterna e salvação E da morte me livrou Com o seu perdão Com o seu perdão Com o seu perdão Só me resta aceitar Todo esse amor por mim Santo Cristo Minha vida devo a Ti Santo Cristo, minha vida deva-te Amém. Funcionou essa parceria aí em pedaços, em gostei. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta. De volta com caixa de música, olha, acesse a Mota. Cunhada. Mandando aqui um abraço, que é fã da cunhada. Um beijo para vocês de Bragança lá no Pará assistindo. A Vivian Pires também está assistindo, mandando um beijo para vocês. O Jorge aí de Jane falou, oi Glaucio, manda um abraço para o pastor Daniel e Hayri. Estamos matando as saudades dele aqui no interior da Paraíba. Um abraço para vocês, um abraço para a Paraíba. A Aline Guimarães fala assim, o avô do Daniel Mota, o Guilherme com o mais novo netinho ligado no programação aqui de Brasília. Assim, assistindo aqui, mudaram até foto, mostra fotinho. Não dá para ver direito, né? Mas é, dá para ver? É que o meu monitor aqui dentro não é assim tão bom. Um beijo para a Marcia Freitas, que são de São José dos Campos. São José dos Campos. Fala assim, a gente está ligadinho no caixa. E o meu marido Luiz Cláudio, um beijo grande para vocês. Um beijo também para o Raimundo Pereira Barro Fala Glaucio. Hayri é muito bonita e sua música é linda. Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe. O marido já se manifestou aqui. Então, só que engraçado que é Raimundo Pereira, mas não se preocupe, porque o Raimundo, na verdade, a foto aqui é de uma senhora. Então, ele é casado. Com certeza. Problema não, a gente está brincando. Olha, eu quero falar para você da revista Princípios, é o nosso guia de estudos da Bíblia. Você pode pedir o seu. Aqui tem vários temas, gente. Eu sempre falo aqui um para vocês, pelo menos, por exemplo, aqui é sobre o bem e o mal. Tem também a pedra. Você que está acompanhando a Bíblia Fácil com o pastor Ailton, tem também aqui uma lição que fala sobre essa profecia de Daniel. A pedra, o sonho que o rei teve, Daniel interpretou, enfim. Todos esses temas você encontra aqui no guia de estudos da Bíblia Princípios. Você pode pedir o seu entrando lá no nosso site, caixademusica.com.br. Lá, à sua direita, você clica na revistinha, você completa com seu endereço, enfim, seu cadastro. Você também pode pedir a sua escrevendo para Novo Tempo, caixa postal 7. O CEP é 12327970, Jacarei, São Paulo. Coloca lá no envelope, revista Princípios. Vou estar esperando. E tem também o aplicativo, né, que você pode baixar gratuitamente. Procura lá, Estudos Bíblicos Novo Tempo, tanto no Google Play, quanto na Apple Store, ou através do novotempo.com.br, estudos bíblicos, que você também pode estudar pelo Facebook. Ai, falei bastante agora. E agora a gente vai ver o próximo clipe, que esse clipe foi gravado também ano passado, A Volta do Meu Jesus? Foi, na Igreja da Fade Minas, foi produzido pelo André Lopes e pela equipe lá de marketing da Fade Minas. Ai, vamos assistir então A Volta do Meu Jesus com Heide Mota. A Volta do Meu Jesus A Volta do Meu Jesus com Heide Mota. A Volta do Meu Jesus com Heide Mota. O Salvador da minha vida Venho me buscar, agora sei que viverei felizes. Serei feliz Serei feliz Serei feliz Serei feliz Assim serei feliz Vejo momentos Pra nunca esquecer A mãe abraça O filho que morreu Um forte abraço Daquele que um dia Lhe falou Desse bom Deus É um sonho tão real O momento que me fez pensar Estou pronta para o dia De meu Deus Estou roubendo Tendo a volta do meu Jesus e Rei O Salvador da minha vida Veio me buscar E agora eu sei Que viverei feliz Tu me Ficou lindo, lindo o clipe, você ficou linda. Lá na igreja, foi gravado na igreja da Fade Minas, né? Tá lá em Fade Minas, se ele estiver assistindo, um beijo pro Pastor Sérgio, que é o diretor interno lá da Fade Minas. Saudade de você, viu, Pastor? Melhor diretor... Ixi, se os outros diretores tiverem ouvido. Mas é um diretor interno dos melhores, que eu já tive muita saudade. Deixa eu falar, vocês trabalharam no colégio durante muito tempo lá na Fade Minas com música, né? E agora o Daniel tá sendo capelão lá na Faama. É, eu ainda ajudo na música, né? Tem um rapaz que é o responsável lá, chama Tony. É um músico excelente de primeira linha, ele já veio aqui algumas vezes. E eu ajudo ele, mas a minha área, por exemplo, eu tô na capelania mesmo. Capelania, com os jovens. Com alunada, é. Lidando com esse povo jovem, que tem que botar a cabeça no lugar e não bota às vezes. É brincadeira, gente. E você dá aula de canto, Rainer? Eu dou aula de canto, flauta transversal, piano pra iniciante. Olha só, você toca então piano, flauta e aula de canto. Vai dar uma dica boa aqui pra quem é telespectador, gosta de cantar. Uma dica de professora de canto. Olha, acho que você tem que cuidar bem da sua voz, né? Em primeiro lugar, tomando bastante água, né? É essencial. Água é bom mesmo. É, pra tudo, né? E treinar bastante, né? Se ouvir, de repente gravar, né? Você que não tem oportunidade de... Isso é interessante, né? É. Porque às vezes você grava e começa a ver... Às vezes você tá fazendo, acha que ficou bom, aí você grava. Não, ficou tão bom assim. E às vezes você acha que não tá tão bom e grava, vê que tá bom. É, porque nem todo mundo tem oportunidade, né? De ter aula de canto, de pagar, ter aula de música. Então, quando você se grava e você se assiste, então você vai ficando mais exigente e melhorando. Entendi. E pra quem, vamos supor, tem problema com afinação. É bom fazer um instrumento musical? Ajuda? Com certeza. É? Ouvir, se ouvir, cantar bastante, ouvir. Essa mãozinha aqui é sempre um bom truque, né? Tem gente que faz na hora errada, né? Que nem tá cantando, tava fazendo. E as crianças, Hayri, gostam de música? Gostam de música, Daniel? Gostam, eles gostam bastante. Tocar, cantar? Catlin toca violino, um pouquinho de piano, estudou já alguma coisa. O meu filho, eu acho que ele vai ser baterista. Ele gosta de batuque, gosta de violão também. Mas ele é tranquilo. Todos os dois gostam bastante. Que gostoso. Hoje lá na fama você dá aula de... Você tem quantos alunos de canto, por exemplo? De canto, eu acho que tem os oito, os sete. Não lembro direitinho. E quais são os... Tem muitos cacoetes, às vezes vícios. Como é que é? Fala mais. Ai, eu tô curiosa. Só de caso tá curioso. Ai, eu vou falar dos meus alunos agora, hein? Não, tem sim, né? Cada um tem uma dificuldade e tal. Alguns vícios. A maioria, assim, chega... Não, a maioria já canta, né? Mas não sabe nada de técnica e tal. Então, a gente faz um trabalho de respiração e tal. Algumas informações. Por exemplo, quem chega... Quem deve estar do outro lado pensando assim... Ai, eu às vezes eu canto e às vezes eu fico rouco ou falo... Significa que não tá cantando, não tá impostando direito, que não tá respirando direito. O que que pode... É, o ideal seria fazer um exame, né? No torrino e tal, pra ver. Pode ser várias coisas. Não tem como a gente diagnosticar assim. E outra pergunta que não quer calar. Por exemplo... Olha lá, tô aproveitando aí. Vocês estão aí do outro lado. Tão tendo uma... Olha lá, que você vai perguntar. Uma semi-aula de canto. Tirando dúvidas aqui. Por exemplo, quem... Pode acontecer, ah, eu canto um pouquinho. Aí se desenvolver tanto na aula de música que realmente comece a cantar melhor, tem um desempenho muito melhor do que ele achou que ele teria? Isso existe? Então não é só pra quem já canta muito bem e aí melhora só algumas coisas. Pode ser também pra aquele que não... Não, na verdade, todo mundo pode cantar. Prova disso é a raiva, por exemplo. Depois que eu ensinei ela a cantar direito, ela cantou assim. Olha só, então o segredo da Rairo é você, Daniel. O segredo da Rairo é você. Todo mundo pode cantar, né? Todo mundo pode cantar. Todo mundo tem que melhorar. Só se dedicar. Legal. E olha, pra adquirir o CD, pode ser através das... Do site. A gente tem um site. Tá. Eu vou... Aqui eu tô com o contato do e-mail, que é contato arroba rairoemota.com.br E tem o Facebook e o Twitter. Facebook.com barra rairoemotaoficial. Você tá vendo aí na sua tela. Pode perguntar ali, também vai ter o site, tudo ali certinho, né? As informações. O Twitter, você pode seguir a Rairo também, lá vão ter as informações. Arroba rairoemotaoficial.com.br Gostou do programa? Twitter pra ela, vai gostar de saber. Arroba rairoemotaoficial.com.br E o e-mail? Contato arroba rairoemotaoficial.com.br Pra agenda, apresentações. CD tá lindo. Obrigada, Rairo, por esse presente. Você vir aqui cantar pra gente. Lançar o seu CD aqui no caixa. São 12 músicas. E tem o playback de 4 canções. Isso. Né? Tá lindo o CD. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Você pode entrar em contato aí, nesse e-mail que você tá vendo. E tem os telefones também. Deixa eu passar os telefones. O telefone. 0 operadora 9198252545. 9198252545. Daniel, Rairo, que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. O ministério que vocês têm, de professores. Tem muita paciência, né? Pra lidar com os alunos. Mas que Deus abençoe os caminhos de vocês. Amém. Obrigada pela vinda. Valeu, obrigado. É um prazer. Vai ser um prazer o dia que vocês forem lá na Faama receber vocês. Pois é, né? Estamos lá de portas abertas. Tô precisando ir lá. Porque eu fui pra Belém e não me levaram nem nas docas. É verdade. É verdade. Vamos marcar pra vocês. Fazer um caixa de música lá na Faama, então. Eu só fiquei feliz porque mandaram farinha de tapioca pra mim. Eu gostei muito. Gostei muito. Que Deus abençoe vocês. E a gente termina com oração. Isso. Uma música do pastor Christian Reise. E você que tá aí do outro lado também. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã. Uma e meia da tarde. Veja quem eu sou. Como está meu coração. Veja a minha estrada, meu andar. Por onde caminhei? As coisas que falei Hoje se botam contra mim Preciso reviver Preciso reviver Veja como estou Vivo só pensando em mim Esquecendo-me Esquecendo-me Dos meus irmãos Que estão ao meu redor Carentes de amor Carentes de amor Carentes de amor Hoje estão a olhar pra mim Precisam reviver Precisam reviver Aqui estou, Senhor Do jeito que estou Olha pra mim Olha também Olha também Que eu siga Que eu siga sempre feliz 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 Esta é minha oração Esta é minha oração